Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vai ser aqui hoje é Nunca assista esse anime Naruto do canal Vício Nerd. Vamos ver então por que nunca assistam, se é algum tipo de clickbait pra ele só falar bem do anime, ou ver exatamente o que ele vai comentar sobre. Se vocês estarem gostando dos reações do canal, não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Aviso, esse vídeo contém muitas verdades. Seu cérebro pode não aguentar o tamanho da pressão. Esteja preparado. Naruto, um anime bem famoso até. Pablo Vittar também é famoso. A bosta também é famosa entre as moças. O que eu quero dizer é que fama não significa nada. A não ser claro que tem muito dinheiro. Mas isso não vem ao caso, pois dinheiro não significa qualidade. E mesmo que provavelmente eu perca muitos inscritos, pois a verdade dói, e ela dói como se fosse um chute nas bolas, um chute no cu. No vídeo de hoje eu irei provar por A mais B, que Naruto não tem qualidade. Isso que é uma merda. Mas antes de começar, deixa o like Maruto aí, vai me ajudar muito. Apesar de eu saber que vai ter muitos dislikes e muito xingamento também. Mas só queria avisar aqui que eu caguei, tá? Só que lá no Twitter, Twitter, tá na tela, no comentário fixado e é só isso mesmo. Então sem mais, vamos começar logo. Motivo número 1 A animação dessa merda é um lixo. Como se não bastasse um anime ser um lixo, a animação também é. Bom, sabemos que animes longos ficam propícios a terem creda na qualidade de animação. E também na maioria dos casos de enredo. Como é o caso de Dragon Ball Super. Pra você ficar achando que eu sou fanboy dessa Kenga. Mas Naruto, o bagulho é pica. Mas ele é feito pelo estúdio Pierrot. Um dos piores estúdios de animes que existe. Se liga nessa comparação. No mangá, a Sakura tá bem desenhada, com umas curvinhas. Deixando ela até bem gatinha. Já no anime ela tá uma tábua. E não para por aí não. Nesse frame, Naruto simplesmente perde a cabeça. Isso não é uma situação, literalmente perde a cabeça. Nessa outra, Sasuke quebra o pescoço. Olha, a animação de Naruto eu acho que ela realmente peca muito e estraga totalmente quando se fala em batalhas. Isso é verdade. Eu só não percebo isso tanto nos momentos normais. Mas é porque é aquela situação. Se tu assistir pausando, tu vai realmente perceber. Mas ninguém assiste pausando. Então é muito difícil tu perceber no cotidiano normal assim. O absurdo absurdo que os caras conseguiram atingir foi na luta do Naruto. Nossa, do bem aí nem se fala. Sabe que eu já assisti esse erro em um vídeo antigão meu. É tão antigo que o vídeo é ruim. Meu Deus, muito lixo. Então é porque essa ficou muito importante. Olha só a cara do cara. Parece um jumento. Enfim, luta zoadaça. Com as pernas. Nem Dragon Ball Super ele é tão ruim, cara. Olha que eu tô forçando a barra. Sendo que no mangá a luta tava normal, com um traço bonito. Enquanto no anime essa monstruosidade. Ah, mas sempre vem aqueles caras com argumentos. É que na verdade ele botou nunca assista, né? Ele não botou nunca leia. No mangá esse argumento pelo menos se salva. Ah não, isso daí é propositão. Estilo de animação no criador, barra desenhista, sei lá o quê. Mano, na boa, só trouxa cai nesse papo. É real. Os mesmos trouxas que caem no papo de que Mr. Satã vem de Santa Claus, mano. Puta que lá merda, hein? Quer dizer então que Na Hora do Sem Cabeça também é coisa do desenhista. Sabe que imitar o exorcista também é coisa do desenhista. Ah mano, na boa, se tu acreditou mesmo nessa porra, vem aqui pegar o seu troféu de maior trouxa do milênio. Assim como todo fã desse anime é. Motivo número... Discordo, meu amigo. Discordo, meu amigo. Que eu sou fã dele também. Esse anime enrola mais que uma cobra. Sabemos que animes longos tem os odiados fillers. Que são aqueles episódios ou acontecimentos que não estão na história original. Servindo apenas para enrolar o telespectador. É que nem aquele episódio que o Goku e Piccolo fazem teste para tirar a carteira de motorista. Se bem que aquele episódio é bem engraçado até. Essa mulher parece uma imbecil. Isso acontece pois o anime está se aproximando do mangá. Que tem um processo mais lento. É que nem eu quando eu fico enrolando para esse vídeo chegar a 10 minutos, né? Aproveita que eu vou enrolar um pouco mais, né? Você já viu como é que está o tempo, cara? Está ficando quente pra frente. É bem assim, cara. O documentilador ligado ali. Será que não será chiado aí no vídeo? Brinks. Com o Naruto é a mesma coisa. Só que pior. Pois além deles inventarem arcos nada a ver, que duram quase 100 episódios. Eles também usam uma técnica chamada Flashbackers. Que são as lembranças. O passado dos personagens. Nada contra você usar isso uma vez ou outra. É até legal de vez em quando, pois você descobre mais sobre o personagem. Mas esse lixo de anime abusa. E demais! É que é real. Ele abusa por causa que, assim, muito Flashback em Naruto é bom. Muito Flashback em Naruto é bom. O problema é que ele utiliza alguns Flashbacks muitas vezes. Repete esse Flashback. Tipo, o do Minato e a pedra caindo em cima do Obito, velho. Nossa, aquele dali, eu sei lá quantas vezes eu vi aquele Flashback que já perdeu o sentido de, tipo, de emoção que eu tive por aquela cena, sabe? De tanto que eu vi conforme o tempo passava. Isso é foda. Mas os filler, eu até digo que pra hoje não é mais prejudicial. Porque o filler hoje em dia tu pode pular. Era prejudicial na época do lançamento. Era uma vergonha. Mas na questão de hoje realmente pode ser pulado. Então é uma parada que dá pra deixar pra lá. E em questão aí, digamos, enrolação diretamente falando. A única enrolação que eu tenho a reclamação é sobre a guerra. Realmente a guerra, ela teve, além de centenas de coisas desnecessárias, ela teve muita enrolação desnecessária. Acho que só a guerra deve ter tido uns 250 episódios mais ou menos desde o início. Eu acredito que isso daí dá pra baixar tranquilamente pra uns 80 e acabar a guerra. Eu acredito. De tanta enrolação que teve. Mas tudo o resto pra mim é salva. Eu gosto do resto. Tem algum detalhe aqui que pode dar com ressalva, mas a maioria é bom. Uma botão de vista nesse caso. Não sei quantas vezes você vai ver o passado do Naruto, que sofria bullying, que ninguém queria ser amigo dele. Bluff. Bullen de meleca. Ou então um flashback de personagens que ninguém se importa. Tudo pra encher a panguiça. E pior, ainda criam vários spin-offs horríveis. Tal de Boruto aí que seu otário assiste. Se não, eu já é uma bosta que imagina o anime do filho. Então, olha, não tenho paciência pra ficar vendo anime longo e infinito, não. Quando eu podia estar estudando, trabalhando, namorando. Ou produzindo um vídeo pra ganhar meu pão de cada dia. No dia que criarem um, sei lá, Naruto Kai, talvez eu dê uma chance. Motivo número 3. Naruto é uma péssima influência. Eu quero dizer um pouco que serve tanto pra quem vai, como pra quem vai. A frase é a seguinte. Você tem responsabilidades com o seu time. Mas se não consegue confiar nos seus companheiros, não está cumprindo o seu papel. Quem disse isso não fui eu. Foi um grande sábio japonês chamado Naruto. O trabalho da equipe, o poder da amizade. Também que eu acho que esse é outro anime. Tudo isso é falso. Por debaixo dos panos, és a verdadeira natureza desse anime. Cara, eu não sei se você já percebeu, mas... Esse anime aqui é meio... Flozinha. É o quê? Nada contra quem é, tá? Olha só. Até botei a logo no meu canal atrás de um arco-íris. Pra vocês verem que eu não tenho nada contra. Tá bom? Eu não enchei meu saco, não. Mas... A verdade precisa ser dita. Isso não é um anime de homem. Meu irmão, toma vergonha na cara. Olha só pra isso. O poder principal do protagonista. Se transformar em mulher. Tchau, tchau. Por favor, grande rocaque. Quê? Não é mais pra isso. Agora olha só esse outro. Ah, esse daí também. Beijo, homo? Tá bom, isso foi um acidente, tá? Mas... Todo mundo sabe que no fundo eles se amam. Até porque não é normal essa obsessão que ele tem pelo Sasuke. É... Cala a porra! Aí você fala... Não, cara, não. Eu sou... Que isso, sabe? Apenas uma rivalidade. Não tem nada de homoafetivo. Sei lá. Sério, vai vir com esse papo pra cima de mim? Será que você é melhor que isso, cara? Para. Olha só. Respira fundo. E aceita. Mas esse daqui, cara. Esse daqui, você não tem como refutar. Olha só. Estou no meu... Jesus Cristo. Que nem minha mãe fala, cara. É o fim dos tempos. É o fim do mundo. Então, cara. É por isso que... Quando eu vejo alguém, cara. Que tá usando avatar nesse anime. Eu sei que esse com certeza queima mais que floresta amazônica. Não. Quem diria. Parece que você tem mesmo duas bolas, Naruto. Então, cara. Eu só tenho uma coisa pra falar pra você. Se você preserva o que você tem entre as pernas. Pelo amor de Deus, cara. Para de assistir esse anime. Assiste anime de homem, cara. Yu Yu Hakusho, cara. Isso sim é anime bom. Tá pensando o que, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Motivo número 4. Sabe o que é pior que fã de político? Fã de Naruto. Os caras não aguentam uma zoeirinha. Qualquer zene que fizer com o anime favorito deles. Os caras ameaçam desinscrever do canal. É tipo flamenguista. Tudo insuportável. Realmente, cara. A fanbase de Naruto é muito chata, velho. Muito chata, mano. Nossa, velho. Real, real. Não é um argumento pra diminuir o anime em si. Mas é realmente um argumento pra diminuir a flamenguista. Provavelmente você já teve um amiguinho que falou isso. Sério que você nunca assistiu Naruto, cara? Você nunca viu a luta do Madara versus Pai? Versus... O Ultimaru versus Kakashi? Ah, você não é o Otaku de verdade. Você é um loser. Ha, 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 ha. Vai tomar no teu cu, rapaz. Não sou obrigado a assistir 500 episódios de um anime. Quando eu posso assistir um anime com 3 episódios ou... 26 episódios, sei lá. Tem uma história incrível. Você pergunta pra um kid se ele é Otaku e ele fala... Que eu assisti Naruto. Eu quero dizer, cara, que é uma comunidade muito tóxica, radioativa. Que na maioria das vezes é tudo kid analfabeto criado com leite com pera. E que te xinga quando fala mal desse anime. Como vão fazer com esse vídeo com certeza. Ah, depois pergunta porque fã de Naruto é barrado no shopping. Discriminação no novo shopping. Claro que todo filme, anime, série, banda tem sua comunidade radioativa. Mas com esse anime, cara, é demais. Aí eu penso. Não tem como eu, assim, um cara mais puro do mundo, me misturar com essa gente. Sério. Corrida Naruto? Que merda, hein? Que vergonha alheia. Não existe. Só pra ser fã desse anime mesmo. Vai tola. E é claro que existem vários outros motivos. Mas como eu não cheguei a analisar todos os episódios infinitos desse anime que nunca acaba. Então só vai dizer aí mesmo. E eu sei que vai ter muito choro. Vai ter um rio de lágrima nos comentários. Um monte de gente me xingando. Desinscrevendo o canal. Desinscrevendo. Que é assim que os caras escrevem. Um monte de emoção com carinha de raivinha. Mas caguei, cara. Caguei. Aqui é a verdade nua e crua. Então é isso. Eu vou ficando por aqui e... Pô, eu falei um monte de bosta aqui. Esse vídeo não chegou a 10 minutos ainda. Mano, é por isso que eu sempre digo. Não vire youtuber. Você vai se arrepender, cara. Você vai se arrepender. É pesado. A verdade se estude, cara. E não passe tempo a assistir nesse anime de cocô. Então é isso. Eu acho que agora sim passou de 10 minutos. E até o próximo vídeo. Olha, críticas duras mesmo. Eu achava que era pra ser zoeira, tá ligado? Assim, eu sou fã de Naruto. O argumento é o meu anime favorito. Eu já assisti muito anime. É o meu anime favorito, mas por alguns detalhes que eu vou especificar aqui. Eu acho que a partir do argumento 3 dele, nada é específico pra diminuir o anime. E sim a fanbase principalmente. Os dois primeiros argumentos, ele tá certo. Eu não sou o tipo de fã de Naruto que vai discordar do tipo, porra, eu tô vendo um bagulho na minha frente, tá ligado? Eu sei o que é certo e errado dentro de um anime. As coisas que me fazem gostar de Naruto são totalmente fora de critérios de análise, tá ligado? Porque se fosse, tá ligado entre os últimos animes, porque realmente tem muita falha realmente. Mas é que é aquela coisa, eu acredito que a maioria das pessoas que gostam de Naruto são por motivos não diretamente de análise. Porque se tu analisar, ele não vai ser bom. Por exemplo, algumas coisas que me fizeram gostar bastante de Naruto. Personagens do anime, eu acho muitos personagens ali de Naruto estão dentre os personagens que eu mais gosto de todos. Porque são muito carismáticos, são bem desenvolvidos. Tipo, quando eu vou falar de desenvolvimento é uma coisa complicada de dizer. Porque tem muitos furos de roteiro dentro do desenvolvimento dos personagens. Mas há, como posso dizer, a personalidade de cada um deles, a ligação entre cada um deles ali, ela é muito legal e acaba a gente fazendo gostar de muito personagem, cara. Sou tipo, gosto muito do Kakashi, gosto muito do Jiraiya, gosto muito do Hiruzen, apesar daquelas paradas todas lá do Hiruzen abandonar o Naruto e tudo mais que eu sei que enrolaram, tá ligado? E porque o Kishimoto, por mais que ele tenha feito um desenvolvimento ruim da narrativa de cada um dos personagens, ele conseguiu trazer uns personagens que são bacanas, são legais, entendeu? E isso faz o cara gostar deles. O mundo ninja também, que é uma parada que eu nunca tinha visto, é que nem, vamos supor assim, tem pessoas que gostam de personagens ou de animes que são, por exemplo, samurais, porque acham muito massa, tá ligado, o estilo samurai. Eu sou fanático por, tipo, o estilo ninja. Eu acho muito bravo a forma que o Kishimoto fez esse mundo ninja, tá ligado? Eu gostei demais da forma que ele desenvolveu os jutsu e tudo mais. Talvez se eu tivesse assistido alguns outros animes anteriormente, como Hunter x Hunter, antes de Naruto, na época que eu era mais jovem, talvez Hunter x Hunter fosse o meu anime favorito, porque ele trabalha com essas coisas que o Naruto trabalha muito melhor, vamos dizer assim. Mas ainda assim não é, por causa que eu me acostumei e me adaptei, entendeu? Ao mundo de, quando eu falo de Hunter x Hunter, não com o mundo ninja, né? Eu falo, tipo, na questão de habilidades ali, que dizem até que o Kishimoto meio que copiou de Hunter x Hunter essa parada do chakra ali, que é no Hunter x Hunter e o anime e tal. Mas é isso daí. Eu, tipo, não tem por que dizer que o bagulho é bom, realmente tem muita coisa ruim. Eu acho que vale a pena assistir se tu tiver tempo e vontade. Se tu não tiver tempo e vontade, não tenta, porque realmente hoje em dia, pra uma pessoa que já é dentro do mundo dos animes, é realmente difícil assistir e gostar. Mas se tu tem tempo e vontade ou curiosidade, vale a pena, vale a pena. Só pular filha, deixar de lado essas paradas que não são muito interessantes, procura aí que tem vários sites que mostram quais são, que tu vai gostar. Eu acredito que tu vai gostar se tiver tempo e curiosidade de assistir. Bom, galera, é isso aí. Comenta aí o que vocês acham de Naruto. Espero que tenham gostado desse vídeo e se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações e até a próxima. Falou!